É tu mesmo, né, pai? Não, fala a verdade, só pra mim. É tu, né, pai? Não, fala a verdade, pai. É tu, xa? É tu, xa? É tu mesmo, xa, pois pela tatuagem. Não, fala a verdade. Não, fala só o português, só o português. Vai ligar a voz, xa? É ele, xa, é ele. Deixa eu tirar o português aí, xa.